A Feira da Agricultura Familiar esteve presente em mais uma edição da Fena Doce em Pelotas. O pavilhão reservado aos produtores contou com 62 estandes divididos entre segmentos de agroindústria, artesanato e floricultura. A nossa equipe foi até lá mostrar um pouquinho de como foi a experiência esse ano. Se engana quem pensa que a Fena Doce só atrai visitantes por causa dos tradicionais doces pelotenses. Aqui nesse pavilhão especial do evento, as pessoas procuram mesmo é montar aquele café da tarde com o gostinho característico da colônia. O consumidor que vem aqui na Feira da Agricultura Familiar pode fazer a verdadeira feira. Ketchup, cachaça e queijo. Não dá pra negar a variedade de produtos que está disponível aqui. E tem ainda geleia, suco, salame, vinho, tempero, cogumelo. Opa, peraí. Cogumelo? Pois é. Pela primeira vez na quinta edição da feira, a agroindústria colonial Funge teve seu próprio stand. Algumas das pessoas que passaram aqui falaram que esse é o produto diferencial da feira, né? Então pra gente é muito gratificante isso, mostrar pras pessoas os benefícios do consumo dos cogumelos também. É uma experiência bem interessante. Quem também teve destaque nesta edição foi a agroindústria Aura Verde, que este ano arriscou e resolveu apostar naquele acompanhamento da batata frita que todo mundo ama. Todos os nossos produtos, eles são veganos, eles não têm conservantes, não têm glúten, não têm lactose. Eu gosto de dizer que eles são inclusivos. E o ketchup eu acho que é o nosso diferencial porque é um produto novo, um produto que nós lançamos aqui na feira e também por ser um público que atinge bastante o jovem. E mesmo para quem ainda não conhecia esses produtos, a experiência de ter passado por aqui parece ter deixado aquele gostinho de quero mais. Eu vim para conhecer mesmo os produtos da colônia. E qual foi a sua experiência? Você gostou? Gostei, maravilhosa. Voltaria então? Com certeza. A Feira da Agricultura Familiar é organizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, em parceria com a EMATER, a EMBRAPA, FETAG e FETRAF. Nós temos aqui uma diversificação bastante grande de produtos da agricultura familiar. A gente destaca aí, em especial, a apresentação de produtos in natura pela cooperativa sua ecológica, produtos orgânicos, a cooperativa que conseguiu obter a sua certificação orgânica agora por auditoria, através da IMO, e que está comercializando seus produtos. Mari Gaiani, representante da cooperativa, também teve espaço para falar sobre as cadeias curtas de comercialização, desde a assistência técnica até o consumidor. Para os pequenos agricultores, é muito importante, pois eles não passam por atravessadores, né? Então, essas cadeias curtas de comercialização garantem um resultado econômico maior para o produtor, né? E, consequentemente, faz com que ele permaneça no campo. Devido à Fena Doce ter um público bem elevado, é mais uma forma de divulgar a agricultura familiar e essas cadeias de comercialização.